A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Sustentai-me e viverei, como dissestes, ó Senhor. Amém. 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 Os pecados Invadirão vossa herança os infiéis Profanarão, ó Senhor, o vosso templo Jerusalém foi reduzida a ruínas Lançarão aos abutres como pasto Os cadáveres dos vossos servidores E as feras da floresta entregaram Os corpos dos fiéis vossos eleitos Derramaram o seu sangue como água Em torno das muralhas de Sião E não houve quem lhes desse sepultura Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos Um objeto de desprezo e zombaria Para os povos e aqueles que nos cercam Mas até quando, ó Senhor, veremos isto Conservareis eternamente a vossa ira Como fogo arderá a vossa cólera Não lembreis as nossas culpas do passado Mas venha logo sobre nós vossa bondade Pois estamos humilhados em extremo Ajudai-nos nosso Deus e salvador Por vosso nome em vossa glória Liberta-nos Por vosso nome perdoai nossos pecados Porque há de se dizer entre os pagãos Onde se encontra o seu Deus, onde ele está Diante deles possam ver os nossos olhos A vingança que tirais por vossos servos A vingança pelo sangue derramado Até vós chegue o gemido dos cativos Libertai com vosso braço poderoso Os que foram condenados a morrer Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo Celebraremos vosso nome para sempre De geração em geração Vos louvaremos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ajudai-nos nosso Deus e salvador Por vosso nome perdoai Nossos pecados Voltai-nos para nós Deus do Universo Olhai dos altos céus E do sem Pai Visitai a vossa vinha E protegei-a Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que a José apacentais Qual um rebanho Vós que sobre os querubins vos assentais Apareceis cheio de glória e esplendor Ante Efraim Benjamim e Manassés Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo nos trazer A salvação Convertei-nos Ó Senhor Deus do Universo E sobre nós Iluminai a vossa face Se voltar Se voltardes para nós Seremos salvos Até quando Ó Senhor Vos irritais Apesar da oração Do vosso povo Vós nos destes A comer o pão Das lágrimas E a beber destes Um pranto copioso Para os vizinhos Somos causa De contenda De zumbaria Para os nossos inimigos Convertei-nos Ó Senhor Deus do Universo E sobre nós Iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Arrancastes do Egito Esta videira E expulsastes As nações Para plantá-la Diante dela Preparastes O terreno Lançou raízes E encheu A terra inteira Os montes Recobriu Com sua sombra E os cedros Do Senhor Com os seus ramos Até o mar Se estenderam Seus sarmentos Até o rio Seus ebentos Se espalharam Por que razão Vós destruíste Sua cerca Para que todos Os passantes A vindimem O javali Da mata Virgem A devaste E os animais Do descampado Nela Pastem Voltai-nos Voltais Para nós Deus do Universo Olhai Olhai Dos altos céus E observar Visita E a vossa Vinha E protegeia Foi a vossa Mão direita Que a plantou Protegeia E ao rebento Que firmastes E aqueles Que a cortaram E a queimaram Vão perecer Ante o furor De vossa face Pousai a mão Sobre o vosso Protegido O filho do homem Que escolheste Para vós E nunca mais Vos deixaremos Senhor Deus Dai-nos vida E louvaremos Vosso nome Convertei-nos Ó Senhor Deus do Universo E sobre nós Iluminai a vossa Face Se voltar Diz para nós Seremos Salvos Demos glória A Deus Pai O Impotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Voltai-nos Para nós Deus do Universo Olhai dos altos céus E doce Pai Visitai a vossa Vinha E protegei-a Qual é a grande nação Cujos deuses Lhe são tão próximos Como o Senhor Nosso Deus Sempre que o invocamos Deus está perto da pessoa Que o invoca Ele escuta os seus clamores Deus onipotente Em vós não há trevas Nem escuridão Fazei que vossa luz Esplandeça sobre nós E acolhendo vossos preceitos Com alegria Sigamos fielmente O vosso caminho Por Cristo Nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus